Fala galera, beleza? Esse vídeo é um vídeo que eu estou fazendo aqui para estar contando para vocês um pouquinho da minha, do meu início na música, como foi, como aconteceu, né, tudo até hoje, né, o canal no YouTube e tudo mais. Bom, eu comecei na música, né, se não me engano aos 15 anos já, né, uma idade já considerada aí até um pouco velho para, né, para a gente aí que é guitarrista, já tem esse costume aqui que começar aí com 15 anos, o pessoal diz que é velho, mas não considero muito isso, não, até porque eu acho que quando você quer aprender, acho que a idade, tá certo, algumas coisas vão pesar, mas a idade não, acho que não quer dizer nada. Eu comecei com 15 anos, mas meu primeiro violão eu ganhei, se não me engano estava com 10, 10 anos, né, era um casal que morava, ele morava nessa casa, ele morava em outra, em outra casa, né, e um casal que morava em outra casa, assim, eles tinham violão, eles não usavam e me deram, né, eu lembro que na época minha mãe não tinha essa coisa, não tinha capa, nem nada, então, é, os plásticos que tinha, minha mãe enrolou o violão daqueles plásticos e botou em cima do guarda-roupa. Se eu não me engano, era um tonante, o violão foi um tonante, né, e o violão ficou ali por bastante tempo ali em cima do guarda-roupa e acho que ficou uns 2 anos até eu ir mudar, né, eu fui mudar aí pra essa casa onde eu estou agora, e aí o violão passou mais, mais bastante, mais alguns anos ainda, mais alguns anos ainda, até em cima do armário guardado e tudo mais, aí, como por volta lá dos 14, 15 anos, né, eu agora já estou com 28, né, lá se vão aí 13 anos, e aí eu comecei a me interessar, né, sempre fui igreja, fui evangelho, e via o pessoal tocando, né, e tudo mais, e ia, né, via, até, poxa, bacana, ia pra aprender, aí, mas na época, é, tinha aula na igreja, mas era, era, era pago, não era nada de graça, né, então, e eu lembro que, né, porque eu não tinha condições de pagar a aula, né, e eu querendo aprender e tudo mais, mas não tinha, é, não tinha grana pra fazer, né, mas sempre tive, tive aquela, aquela vontade, até que depois parece que mudou a gestão da igreja, as aulas começaram a ser de graça, né, aí, empolgada, aí, chegava da escola, botava o violão embaixo do braço, sem capa, sem nada, e aí, partia pra igreja pra fazer aula, mas um projeto, se eu não me engano, é, durou pouco, foi apenas, acho que um mês e pouco só, que, 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 que ficou, e nós não pagávamos a, a, a aula, mas a igreja pagava o rapaz, ela que ensinava pra gente, e, acabou que a igreja, acho que não pôde pagar mais, não lembro o problema que deu, e a gente não pôde mais, tá fazendo a aula, e acabou, né, aí, aí eu fiquei na casa, poxa, agora, como é que eu vou aprender, aí eu lembro que já tinha um, um rapaz, que, que morava duas ruas aqui, gente, o, gente, o guitarrista, hoje, ele, o cara, toca aí, abessa, né, de vez em quando, a gente está até tocando junto, e, ele, ele falou, olha, cara, tem, tem na banca de jornal, vende aquelas, revestinha, acho que, vamos ver se eu acho uma aqui, eu tenho aqui, sem o meu sofá, Não era dessa aqui não, mas é parecida com essa, não é bom aquele jornal que tem revistinho que você compra, que vem com as notas e tal, de repente você não vai nem aprender a música, mas vai você pegar as notas, a corda, então, gente, era isso que a gente tinha na época pra aprender, que não tinha, acho que essa coisa de YouTube, que a gente não estava desenvolvendo ainda, né, e também não tinha acesso, a internet, quem tinha computador era uma dificuldade, né, e aí tá aqui, o acorde, né, que tinha, aí eu comecei a buscar por esse caminho aqui, isso, não tô falando nada de formação de acorde, isso, nem sonhava em saber o que que é isso, mas eu comecei aqui pegando, aí eu lembro que eu chegava da escola, aí pegava o violão, né, ele sentava aqui no portão, ia pra minha casa aqui, ia lá, tentava fazer algumas notas, né, aí a iniciativa de tá correndo atrás de alguma coisa, às vezes alguém tinha uma revistinha que tinha algumas notas que eu não tinha, a gente, às vezes trocava isso, né, um com o outro, aí tinha ansiedade de chegar o domingo na igreja, que às vezes tinha aquele irmãozinho lá que já tocava pra ele tirar uma dúvida, porra, esse dedo aqui é assim mesmo, eu faço assim, como é que é, e tinha essa coisa, né, hoje, né, às vezes a gente vê a galera aí reclamando, poxa, fulano de tal, bota vídeo, vídeo do cara é tosco, vídeo do cara é isso, mas essa galera não pegou a época que não tinha isso, quem queria aprender era no laço mesmo, e tinha que correr atrás das coisas materiais, das coisas materiais eram bem mais difíceis do que hoje, né, e eu comecei a pesquisar aí, né, e até tava vendo uma semana passada aí um vídeo do Paulo Totti aí, mandando até um abraço pra ele, falando sobre autodidata, né, que a gente tem que concordar com as coisas, né, a gente tem que tá sempre com a mente aberta sobre essas coisas e tá sempre adepto a aprender, né, e teve um rapaz lá que citou que de repente o termo correto, que às vezes a gente usa autodidata, seria pesquisador, né, e acho que ninguém aprende nada sozinho, enfim, né, e dentre outros assuntos lá que ele citou, eu achei interessante esse termo pesquisador, então passei aí a ser pesquisador, eu comecei a correr atrás isso sem ainda falar de guitarra, né, e aí sim, eu já sabia já as notas, eu já sabia alguns batidos, aí depois eu comecei a comprar bastante revistinha que tinha de pagode, né, gente, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, né, e era o que predominava na época, então eu comecei a comprar muita revistinha só pra contrariar, fundo de quintal, né, mas você da igreja comprou uma revista de pagode, mas pra poder pegar aquelas notas dissonantes, né, que tinha, pegar essas notas assim, tinha naquelas, naquela revistinha, depois, é, mais um pouquinho pra frente, é, a revista que tinha de música cifrada de Jorge Versilho, né, que tinha aquelas notas já mais dissonantes, isso, eu tô dizendo aqui pra pegar as notas, não tô falando, é, questão de teoria, formação de acorde, nada disso, nada disso na época, eu não tinha noção disso, eu passei a ter noção disso, depois quando eu, 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 eu comecei a trabalhar, né, conseguir, é, conseguir comprar, aí, um computador, conseguir ter um computador, né, e conseguir colocar a internet na minha casa, e sim, eu fui começar a buscar um pouco mais de teoria, um pouco mais das coisas, né, eu lembro que a minha primeira guitarra, se eu não me engano, foi, a guitarra minha, mesmo que eu comprei, a primeira guitarra foi uma, foi uma, foi uma, foi uma, foi uma Tajima, foi uma Tajima? Não, foi uma Memphis MG32, foi uma primeira, foi uma primeira guitarra, né, e, cara, extremamente feliz por, por, por ter conseguido comprar, né, era o meu primeiro salário, né, e tinha conseguido juntar uma grana, né, desde antes de eu começar a trabalhar, já tinha, juntando uma grana, e recebi o meu meu salário, consegui juntar mais uma parte do dinheiro, fui, comprei, comprei, comprei a guitarra, era, era, né, era, uma, a MG32 era uma preta, né, com escudo branco, e foi minha primeira guitarra, aí, eu comecei a correr atrás das coisas, e, e busquei bastante coisa na, na internet, né, sobre a questão de, de teoria, aí sim, eu fui começando a correr atrás disso, né, e, o primeiro canal, que eu identifiquei, o primeiro cara que eu identifiquei essa questão de, de estar ensinando, foi, foi exatamente o Juley Parson, por isso que eu, que eu, que eu tô sempre citando ele aqui, que foi um dos primeiros caras, aí, que eu, que eu, como se, é, comecei a pesquisar, né, sobre assunto de guitarra, foi o Juley, eu lembro da primeira videoaula do Juley que eu vi, é uma videoaula que tem aí no YouTube, se eu não me engano, que é, acho que é 2002, acordes e modos gregos, foi a primeira videoaula que eu vi do Juley, e tem bastante material aí do Juley baixado aí no computador, mando um abraço pra ele, né, é, 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 isso que ele faz pela, é, pela gente aí, é, cara, é uma coisa fora do comum, né, de, de, de vir ajudando a gente aí, né, sobre, sobre essas coisas, não só o Juley, o próprio Paulo Totti, tem bastante gente que coloca aí, deixa eu lembrar aqui, é, o Edson Vieira, que é o Ed Blues, tem mais, é, tem muita gente que coloca muito material bom aí na internet, né, né, particularmente aqui exemplificando no YouTube, se você for ver, tem muita coisa boa, basta você saber, garimpar, né, saber fazer a pesquisa sobre um determinado assunto que você quer, né, e é isso, né, hoje eu tenho aí, são 28 anos, e passaram 13 anos aí, né, não sei nada, continuo ainda correndo atrás aí das coisas, essas músicas que vocês estão, estão ouvindo aí no, no, no vídeo, são alguns improvisos meus, né, pode parecer pouco, mas é uma coisa que eu me orgulho de, de, de ter conseguido fazer, porque você, é, eu, 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 pra não dizer como caixa de professor, eu tive lá, no comecinho lá, aquela coisa de igreja, e tal, mas eu nunca tive ninguém que sentasse comigo, olha, velho, ó, esse dedo aqui que você tá fazendo é errado, ó, também nessa escala que você tá fazendo, bota a parede um pouco mais assim, ou o seu dedo assim tá torto, eu nunca tive isso, né, foi pesquisando mesmo, e vê um vídeo aqui, observa alguém ali, o cara, ele que esse cara tá fazendo essa escala é assim, ah, pô, legal, vou tentar fazer dessa forma, bom, esse leak, eu vou tentar fazer, emendar esse aqui com aquele ali e tal, e até hoje é assim, eu vou correndo atrás, né, sou iniciante como, como, com vocês também, não me acho, porque, pô, tem 13 anos que toco e isso não quer dizer nada, eu venho pesquisando bastante, acho que tem muita coisa que eu não sei, muita coisa que eu quero aprender ainda, né, mas eu tava até conversando com um colega meu essa semana e tava falando, poxa, cara, pra você, qual é o maior, o maior rival dos guitarristas hoje em dia, né, o que que os guitarristas, é, tem, assim, como rival, eu falei pra ele, acho que, cara, rival dos guitarristas hoje, eu acho que é o ego, né, acho que o ego é o que mais, é, arrebenta nós como guitarristas, né, aquela coisa de achar porque eu já toco há tanto tempo, eu já sei fazer modulações, eu sei isso, eu sei aquilo, né, a gente deixa o ego subir a cabeça e se esquece, né, porque por mais que você toque já há 40, 50 anos, 5 anos, 10 anos, 2 anos, você já foi iniciante, você já fez nota errada, você já fez escala errada, você já fez, né, esse dó maior como todo mundo já fez e a galera passa o tempo e esquece disso, né, então eu acho que hoje o maior rival dos guitarristas aí, eu acho que é o ego, né, quando ele sobe a cabeça aí é complicado, então é isso, gente, né, e um pouquinho da minha, da minha caminhada na música aí, né, aí depois foi, foi vindo, é, algumas coisas e eu fui conseguindo, é, comprar meus equipamentos, né, trabalhando, né, tive a oportunidade de, de entrar no estúdio, lembro que a primeira vez que eu entrei no estúdio, poxa, minha revista encheu o Dallas, né, gente, eu tô, eu tô em um estúdio, né, eu vou gravar alguma coisa, foi um momento pra mim muito, muito, muito bacana mesmo, que realmente eu agradeci a Deus, aí depois foi, é, quando eu, eu quis vir melhorando o equipamento, foi quando eu comecei a juntar a grama pra comprar essa guitarra aqui, então pra mim, é, todas as, as conquistas que parecem poucas, pra mim foram, foram grandes conquistas, né, e, e é isso, tô aí ainda na guerra, ainda tem muita coisa ainda, se Deus quiser ir pra, pra, pra conquistar, pra aprender, né, tô aí pra sempre com a mente aberta, pra estar correndo atrás das coisas, e é isso, como vai ver, galera, com um pouquinho aí da minha, da minha história aí, né, tá aí o meu canal no YouTube aí, com, aí com, pessoas aí de, de, de grande peso aí, como Paulo Totti, Júlio Iparcio, inscritos, eu falei, poxa, eu nunca imaginei que teria caras como eles aí, inscritos no meu canal, né, então, é, de vez em quando eu sempre conversando com, 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 Paulo Totti aí, pelo, pelo, pelo Facebook, outro dia ele mandou um vídeo, né, na guitarrista, a gente tá até conversando de botar nossas esposas pra poder aprender guitarra, né, a gente tá até falando, poxa, é melhor não, né, do jeito que, é, mulher perfeccionista, daqui a pouco elas estão aí, cem anos na nossa frente aí, né, então é isso, galera, né, um pouquinho da minha história aí, um grande abraço a todos, e com Deus, valeu! Tchau, tchau, tchau!